O sionismo é um movimento político que busca estabelecer um Estado judaico etnonacionalista na Palestina. Nascida do trauma de séculos de perseguição aos judeus na Europa, que culminou no Holocausto, a busca nacionalista judaica por uma pátria logo se aliou a interesses imperialistas das potências europeias. Embora a união entre políticas nacionalistas e o apoio imperialista não seja inédita, na Palestina, essa aliança resultou na expulsão em massa de centenas de milhares de palestines de seus lares por milícias sionistas. A pátria judaica foi fundada sobre as ruínas de aldeias palestinas. O sionismo, como conhecemos hoje, pode ser compreendido como uma ideologia racista e colonial, que orienta as políticas do Estado de Israel, que visam a destituição de palestines, seja através da ocupação, da exclusão social ou do exílio.